Comprar mudas de frutíferas pela internet vale a pena? Essas mudas de frutíferas cheias de frutos, é verdade isso? É mais barato comprar mudas de frutíferas pela internet ou não? Vale a pena? Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou especialista no cultivo de frutíferas em vaso e nesse vídeo aqui eu vou dar a minha opinião sincera com tudo que você precisa saber a respeito de comprar aí a sua muda de frutíferas pela internet. Beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte É possível comprar uma muda de frutífera pela internet e ela produzir mais rápido? Com certeza é possível sim, porém você tem que observar muitas vezes que aquelas fotos cheias de frutos não necessariamente vai ser essa frutífera que você vai receber na sua casa. A primeira coisa que você tem que observar quando você estiver negociando a sua muda de frutífera é você pedir para a pessoa enviar fotos para você da frutífera que você está comprando porque não necessariamente aquela foto que você está vendo no site vai ser a frutífera que você vai receber na sua casa então tenha ciência disso. A segunda coisa que você precisa saber pessoal, as mudas de frutíferas de enxerto elas realmente produzem mais rápido, elas são precoces. Por quê? Elas já são clones de árvores que já produzem e tem uma boa frutificação. Não necessariamente você comprando uma frutífera que esteja linda e maravilhosa no site você vê chegar na sua casa e ela vai produzir imediatamente. Por quê? Tem a questão de adubação, tem a questão de poda, tem a questão de reca então tem alguns princípios aí que você precisa seguir para fazê-la frutificar. Márcio, é mais caro ou é mais barato eu comprar uma frutífera pela internet? Pois é, isso é muito relativo. Se você levar em consideração apenas um aspecto que é a questão do frete você já vai ver que não vale muito a pena. Dependendo da região que você tiver, o frete pode sair muito caro salvo em promoções que podem acontecer aí. Então, a minha recomendação que eu dou para vocês é se você for comprar, você comprar aí numa promoção, alguma coisa que você vai pagar muito mais barato. Mas, se você não tem dificuldade de mobilidade se você tem aí alguma floricultura perto da sua casa seja uma casa de ração, seja uma floricultura, seja uma loja da Leroy Nerlin é muito mais vantagem você conseguir comprar uma muda de frutífera nesse local do que num site pela internet. Então, pessoal, se você quiser saber bem mais a respeito do cultivo de frutíferas em vaso se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição do meu livro o Fórmula Frutíferas em Vaso pois ele tem tudo o que você precisa saber para cultivar frutíferas em vaso e fazê-la produzir plantio da frutífera adubação, frutificação, poda e todos os cuidados que você tem que fazer para fazer ela frutificar pois muitos de vocês sabem que você compra aí a frutífera não necessariamente o fruto vinga beleza? Então eu deixo a critério de vocês, vocês avaliarem o que é importante para vocês e se vale ou se não vale a pena espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa o like se você gostou do vídeo aí abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau!